Hoje eu vou te ensinar a preparar dois sabores de bombons na taça com apenas uma receita. Você vai se impressionar! Vem comigo! Vamos começar misturando num bol o nosso leite de coco, o açúcar, o amido de milho, as gemas, a essência de baunilha e vamos misturar tudo isso muito bem. Vamos transferir essa mistura para uma panela e em fogo baixo vamos cozinhar mexendo sem parar para não grudar no fundo da panela. Depois de mais ou menos 5 minutos, a sua mistura vai ter engrossado e estará nesse ponto, um mingau mole e cremoso. Por último, adicionamos a manteiga. Aqui eu estou usando uma manteiga vegana, mas você pode utilizar a que você preferir. Essa é a textura do nosso creme. Agora vamos preparar um dos recheios, que é o de banana caramelizada. Leve ao fogo uma frigideira com um pouco de óleo ou azeite em fogo médio e vamos colocar a nossa banana fatiada. Escolha a banana de sua preferência. Deixe dourar de um lado e depois vire para dourar do outro lado. Agora vamos fazer a montagem. Começamos com uma camada de banana caramelizada, uma camada de creme. A quantidade é opcional, vai depender do tamanho da sua taça, vai depender da quantidade de sobremesa que você quer servir para cada pessoa. Outra camada de banana. Mais uma camada de creme para finalizar. Você também pode montar essa sobremesa em uma travessa, se você preferir. Leve para a geladeira para gelar por cerca de duas a três horas. Na hora de servir, decore com banana e canela em pó. Vamos preparar o segundo recheio. Aqui vamos utilizar cerejas em calda. Eu cortei as cerejas ao meio. Coloquei uma camada de cerejas no fundo da taça. E agora uma camada de creme. Regue um pouquinho da calda de cereja por cima do creme. Outra camada de cerejas picadas. E mais uma camada do nosso creme. Leve para gelar também por duas a três horas. Ou até estar bem gelado. E decore na hora de servir com cacau em pó. Prontinho! Duas sobremesas super especiais com apenas uma receita. Lembre-se de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos da Pri!